Música Fala galera, caldantes em nome de One Light Brasil e hoje trazendo um produto para vocês que facilita a vida de muitos em questão de manutenção e proteção dos seus equipamentos, o WD-40 Multiuso. Música Esse produto, cuja embalagem é de 300ml, tem como função principal eliminar rangidos, expulsar a umidade, limpar e proteger o seu aparelho. Além disso, soltar peças oxidadas e liberar mecanismos destravados. Música WD-40 pode ser aplicado em superfícies plásticas ou metálicas, sendo utilizado geralmente na limpeza de cases, ferragens e componentes eletrônicos. Se você quer encontrar esse produto, acesse nosso site onelightbrasil.com.br ou fale conosco nas redes sociais. E ah, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Valeu galera! Música 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 Música